Música Fala galera, bem vindos a mais um vídeo da série mod de Skyrim E hoje um vídeo muito aguardado aí, pelo menos para os meus inscritos que comentaram nos últimos vídeos Que é um mod que faz com que a DLC que saiu para a Xbox, a Heartfire, venha para o PC Só que não no mesmo lugar, ela fica ali onde estou mostrando, depois de Windelm, do ladinho de Whiterun ali É perto de uma cachoeira, vai ter uma casa abandonada logo ali abaixo Onde vai ter um corpo morto ali, e uns ossos e tal Parece que o cara de dentro morreu, e essa árvore aí caiu em cima da casa dele e a destruiu Porém a gente encontra a escritura da própria, aí em cima dessa bancada É a escritura da casa, com que ele diz que quem encontrar essa escritura, terá posse sobre esta propriedade E é o que vamos fazer, vamos encerrar a escritura E vamos subir logo aqui em cima, para ver o livro que ele estava escrevendo de como construir a casa Esse mod eu consegui para vocês em português, e esse, o próximo mod que eu vou mostrar ainda neste vídeo, estará na descrição Aqui embaixo, se você não é inscrito, se inscreva, dê um joinha e ajude a compartilhar este vídeo Ok? O que vocês estão vendo aí, é tudo que você precisa para construir O material que você precisa, e o quanto do material E o que você vai fazer com esse material Está tudo escrito, tudo em português, tudo barbada de ler e fazer Então sem mais delongas, vou deixar o livro aqui, não vou pegar por enquanto Vamos lá embaixo, na nossa bancada, ver o que temos para trabalhar Primeiro limpamos os escombros Está tudo limpo, tiramos tudo, achamos alguma coisa Vamos construir nossa primeira fundação Que é a primeira coisa que dá para construir Vejamos que bonitinha, ainda está pobrezinha Bom, vamos construir a nossa casa, enfim E podemos botar várias coisas nela Como botar um andame, podemos colocar uma área de pesca Podemos colocar vacas, cachorros Podemos fazer uma fazenda, comprar galinhas E tudo tu fabrica Tipo, tu vai comprar uma vaca, tu não compra em dinheiro Tipo, eu acho que vai fabricar ela Fora que fica realmente muito bonita esta casa Achei mais bonita do que a própria casa que a Bethesda fez para o Xbox Você pode colocar mais coisas nela E uma coisa muito interessante que eu achei É você ter realmente a escolha de fazer ela do seu jeitinho Vamos dizer assim Por exemplo, se você é da Guia dos Assassinos Você pode personalizar o interior dela Dos assassinos, do ladrão, do mago Nesse trecho que eu estou mostrando para vocês É um trailer conseguido na internet Mostrando certinho as personalizações de dentro da casa de cada guilda Que fica muito bonita realmente Eu não consegui ainda Porque os materiais são muito caros, como eu disse E aí tu pode ver a personalização dos assassinos As estátuas do poder Mais pra frente veremos uma coisa muito legal Que se você for vampiro Você pode personalizar ela como Uma casa vampírica dark Muito legal Com um jardim muito bonito dentro dela Eu acho que é na próximo frame Aí esse botão aí Leva para uma caverna que está logo ao lado Para esse jardim muito legal De vampiros Muito foda esse mod Recomendo muito a vocês Mas uma coisa que faltou também Para ser completa Com uma DLC que saiu para a Xbox É a opção da gente adotar crianças no jogo Que é isso que eu estarei mostrando para vocês agora Para adotar crianças Tem que ir no único orfanato Que existe em toda Skyrim Que fica em Riften Acho que não preciso mostrar o mapa Vocês sabem exatamente onde é Riften Só vou mostrar aí mesmo Onde é que é o orfanato Eu até me perdi aí Mas fica do ladinho aqui Bom, logo na entrada aqui Podemos ver nossas criancinhas Como tem bastante Falamos aqui com a nossa senhorita Já perguntamos quanto é para adotar uma criança Ela fala que é 2.500 reais Para adotar uma mísera criança Para que tudo isso? Uma merdinha dessa Que vai destruir a tua casa ainda Mas bem É só falar com ela ali Que ela já poderá vir te acompanhar Sugiro a vocês que Que primeiro Antes de pedir para ela te seguir Você escolha uma casa para ela Vai ali Em Meet Your Home Ele escolhe a casa ali E manda elas irem O legal desse mod Diferente do mod do Xbox É que nesse mod Você pode adotar quantas crianças você quiser Claro Dentro deixa o formato Como vocês estão vendo aí Eu estou falando com todas as crianças Para que todas vão lá Para a minha casinha bonita E eu possa formar Realmente um escudo humano Não, não Estou brincando É que eu gosto de crianças mesmo Mas vamos lá então Para a White Room Ver se todo mundo foi para lá mesmo Chegando aqui na minha casinha Vejo que só três estão aqui Eu acho que aquelas outras quatro Que eu adotei Eu não coloquei a opção De eles virem para essa casa de White Wars Que não me seguiram Porém Toda sim é para seguir vocês Eles ficam aqui Vocês podem brincar com eles Vocês podem correr Vocês podem fazer o que você quer com eles Mas o interessante É fazer uma coisa muito interessante também Que é fazer uma espécie de escudo humano Com essas crianças Nossa eu não falei isso Por favor não façam isso Eu não disse isso Mas é um pouquinho interessante sim Você matou Elas vão ficar ali em forma de ataque Daí é só vocês irem os monstros ali Com as sete criançadas Tudo E é muito louco O único ruim desse mod Sei lá Quem quer adotar criança adota Não tem isso Não existe coisa ruim para esse mod A única diferença é que Ele é meio caro mesmo 2.500 moedas Só para uma criança Porém você paga uma vez E adota quantas crianças quiser Então galera Esse foi o vídeo Espero muito De coração que vocês tenham gostado Por favor Aquele joinha Aquele favorito Que ajuda muito na divulgação Mas acima de tudo Eu prezo sempre O comentário de vocês O feedback É isso que eu gosto É isso que eu adoro ler E saber o que vocês estão achando Sobre os meus vídeos Como pedido Eu fiz Essa série Que era da DLC Já tinham pedido Como é que fazia a casa Como é que adotava crianças E trazia essa DLC Do Xbox Para o PC Bom aí está o vídeo Como me pediram Por isso que eu gosto de ler Eu gosto de saber O que vocês querem E o mod da casa Ainda consegui traduzido Todos eles estão Na descrição desse vídeo Eu mesmo pei ele No Mediafire Então era isso Confira lá o canal Vai ter agora No Acho daqui a dois dias Vai ter um gameplay De Borderlands 2 Que eu fiz com os amigos Fique ligado também No Twitter No Facebook Que está na descrição Também do vídeo Ou lá No canal mesmo Que eu estou fazendo lives Com os youtubers Jogando Team Forte Jogando Borderlands Está ficando bem engraçado Bem legal As lives Por enquanto Estão fazendo na Twitch TV Mas em breve Poderei fazer Uma live mesmo No YouTube Aguardem aí Virar novidades Era isso aí Não tinha mais nada Para falar Muito obrigado Por me acompanhar Até o próximo vídeo